E é só oi, tchau Pressão, papai, caro, aru Joga na pegada, meu batera do buchão Vai, gabe, que dá sem comendo Ei, o mago velho Em nome da Ultra Anomações, Master Drive Sou meu parceiro, o Alesson Bora ver, gordinho da saber Obrigado, marido de você, Guaramara, Guaramara A toda imprensa, o meu beijo grande Obrigado, obrigado Amací Te perdoar, não quer dizer que eu vá voltar Me superar, não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Sim, um dia, Gabi Vou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser, sobrou a amizade Sem muita, fora mesmo, amor E é só Ei! Esse é o comportamento de um ex De um ex E é só Oi, tchau É só Oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex Casal É só Oi, tchau É só Oi, tchau Tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex De um ex Um beijo grande pra vocês Chama É Caru Paru Tem uma cara de forró Vem, beijo Estão preparados Quem gostou dá um gritão Tchau Tchau